Aqui é o seu lugar, o Milton Cavalho, premia 9 união, paixão roxa, mas corrida tudo que a suspina, ótimo. Vou, vou, tranquilo, hein? Vou, vou, vou. Vou. Mesma coisa, galera. Vem lá! Vem lá! Vem lá, vim, xa tá conseguindo. Vem lá, vim! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Isso, certinho é pegado, monstro, perfeito, muito bom, puxa pra você, tá? Puxa pra você, muito bom, perfeito, perfeito, novo, isso, vamos subir, vamos subir, vamos, vamos, bota o joelho no chão, 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 bota o joelho no chão Cipriana, da faixa preta, masculino, peso médio, Caio Gregório Cipriano, Academia Vinci Barra, Caio Gregório, Cipriana, da academia Vinci Barra, faixa preta, masculino, adulto, peso médio, por favor, comparecer ao pódio. Joelho do tempo, caixa no chão, puxa o joelho, puxa o joelho, puxa o joelho, orelha. 2 a 0, bota o joelho no chão, isso, bota o joelho no chão, vai passar aí agora, com calma galera, com calma bicho, com calma, vamos ver. Não, vai no pé, vai no pé, isso, isso, de novo, é que era a mesma coisa dele, a mesma coisa dele. Premiação, Pantia Rusca, masculino, adulto, peso médio, campeão Rafael dos Santos Torres, Academia Aliança. Segundo lugar, Lucas Boa Paulo, Academia Mélia S.N.P.V. Ciro Costa. Terceiro lugar, Matheus Bacista, Academia Verde, terceiro lugar, preto, o homem, topo, peso médio, pódio, 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 pódio. Premiação, Pantia Rusca, masculino, adulto, peso médio, pódio, 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 pódio. Premiação, Pantia Rusca, masculino, adulto, peso médio, pódio, 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 p Caio, Gregório, Cipriano, Academia, Grace e Barra, por favor, apareceram o pódio. . . . . . . . . . Ele não pode subir isso, pode subir isso Vai, faz ele sentar no banco Tá tranquilo, hein Orelha, vamos botar o joelho no chão aí Tem que movimentar, tá precisando ser punido Então, bota o joelho no chão Vamos tirar a perna Muito bom, vamos passar isso aí Bota o joelho no chão Não pode subir, orelha Ele não pode subir, a mão por baixo da perna Bota o joelho no chão, que é o seu punido Boa, isso Não pode subir, orelha Não pode subir, orelha Não pode subir, orelha Orelha do joelho no chão, orelha do joelho no chão Orelha do joelho no chão, orelha do joelho no chão você não vai coibir é o que o rio do joelho no chão Atenção a chamada ao atleta, a relíquia de pedra do portão. Vamos lá, gente! 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 Tá acabando! Agora é agora! O caixa é agora, bicho! Vamos! Bora! Vamos, vamos! Vamos, mané! Vamos, mané! Sem parar, mané! Quero pinte! Quer ver? Vai pegar, mané! Bora, bora, pinte! Vamos, vamos! Vamos, pinte! Vamos, pinte! Vamos! Puxa ele pra você! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai agarrar de novo! Vamos! Vamos! Vamos agora, meu irmão! Vamos! Vamos, mané! Vamos, mané! O que é isso? É agora, bicho! É agora, bicho! É agora, bicho! Vamos! 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 Vamos, bicho! Vamos, bicho! Vamos, bicho! Premiação, faixa preta. Masculino Master 2, pesadíssimo. Campeão Felipe Paz Cabral, premia 9 União. Segundo lugar, Bruno Boncinha da Silva, premia 9 União. Faixa preta, masculino Master 2, pesadíssimo, ódio.